Eu vos disse que sou mal Eu vos disse que sou mal Eu vos disse que sou mal Dice Eu vos disse que sou mal Dice que sou mal Eu vos disse que sou mal Eu vos disse que sou mal Eu vos disse Eu vos disse que sou mal Não vou bater as botas no rap Ando descalço por isso Nunca serás de uma pedra no meu sapato Tô sempre a escrever Eu não paro pois saiba Que quando morrer vou ficar Um ghostwriter Meu bro eu dou show mesmo sem álbum Já passei de ligeiros Tô nos pesos pesados Por isso é que para featuring Descubro preços bem altos 200 não, 500 não, 900 é claro Tenho a máxima certeza Que o people não sabe que Escrevo para alguns cantores Do hip hop e do R&B Eu tô com sweep a voar E tu só ficas no ar Quando estás na rádio ou na TV Eu sou um player E sou jogo damas Mas esses Niggas cornudos Querem me pôr no xadrez Tens a língua presa Porque a tua boca é esquadra Eu sou mal no rap Mas sou bom na cama Eu vos disse que sou mal Eu vos disse que sou mal Eu vos disse que sou mal Eu sou o mado, é o mudo, diz Niggas querem me escamar por eu ser muito fixe Só que tu só vais escamar o dado, meu nigga No dia em que veres um calvo com crista Heira, ouvi que pensas que tô fora do braço, não Só tô podre de letras, agora o rei é dice Dê-me a coroa e pegue nesta mola para beberes no checkmate Back then they didn't want me, now I'm hot, they all want First class, clean money, quem mais? Grabo boys, são muitos, não há dúvida Que me querem porque sou um rapper bro Aqui no mundo da música tenho linhas quentes como Equador Estou em primeiro lugar no rap black E tu estás em quarto porque és bad Quando estiveres dentro do mercado É claro que serás o sexto Diz-se que sou mau, nos diz-se que sou mau Diz-se que sou mau, nos diz-se que sou mau Diz-se que sou mau, nos diz-se que sou mau Diz-se que sou mau, nos diz-se que sou mau Eu vos disse que sou mal Eu sou conhecido, tu rovo uma alma puto E tu foder do hotel, rovo uma alma puto Shopping Center Eu vos disse que sou mal Eu sou conhecido, tu rovo uma alma puto E tu foder do hotel, rovo uma alma puto Shopping Center Eu disse Shopping Center Dizes ser old school nisto? Mentira, tu não tens cabelo branco, man Isso é tinha, nigga Se viremos um estilista nas ruas Manda-lhe meus cumprimentos e larguras Represento primeira classe, eu sou o Dice Nessas ruas sou o Boss Para os fãs, faço um show nice E para os invejosos, faço show Eu disse que sou mal